saudação youtube saudação a todos bom dia boa tarde boa noite então pessoal faz é tempo que eu tô lutando aqui pra conseguir jogar o 8 bal mini creep no emulador no celular celular mesmo sem ser emulador ele funciona entre com a minha conta normal mas eu quero jogar ele aqui no emulador porque eu sempre joguei no emulador e entrava na minha conta que eu tô no nível 150 nível bem alto comprei vários tacos e queria continuar meu jogo certo então aqui no prestace que não sei se foi descontinuado sei que não funciona mais em emulador mini creep aí eu baixei na gente olha o que ele diz aqui ó android 11 necessário este jogo requer uma instância do android 11 aqui em cima é o brustacic 5.10 que eu saí do brustacic 5.12 para vir para o mais anterior porque no 5.12 também não funciona no brustacic 5.12 é a versão atual não funciona mais nova beleza então foi que eu fiz pé do 11 eu vim aqui e criei uma instância do 11 como diz o brustacic 5.11 esse jogo requer o android 11 eu vim aqui no na estância e criei o 11 vamos abrir aqui o 11 vamos parar o atual vamos abrir o 11 para vocês verem que também não vai funcionar na minha opinião o oitubal mini creep não está mais funcionando em emulador nenhum só em celular mesmo infelizmente porque eu tenho um nível muito alto e tenho vários tacos que eu comprei gastei dinheiro para comprar o status no jogo né eu passei um tempo sem jogar quando eu quero retornar agora não pode o que pode é este aqui ó gente este funciona este aqui ó 8 balbilar de 8 balpal que eu tenho ó não abre que eu tenho que eu tenho e jogava né não abre perceba aqui que eu estou no android 11 como ele pediu lá no outro brustacic eu fiz aqui ó aqui em cima android 11 aí quando eu boto para jogar aqui para abrir ele fica assim ó aí vezes ele segura na tela preta não abre não entra não entra o mini creep entenderam gente então não funciona de jeito nenhum olha não funciona eu baixei no meu celular sim funcionou aí eu vi vários vídeos se eu botar no brustacic espia também não funciona se eu criar uma instância isso aqui ó já criei aqui ó brustacic espia aqui o pia faz qualquer jogo pra funciona factor não funciona não funciona não funciona não funciona não funciona não funciona também não funciona nãocott o brustace normal que a gente baixa na internet na internet lá não roda perdo 11 ai eu vou pro 11 e não roda e fica nessa gente aqui está um jogo baixei de novo pra vocês verem então eu baixei o ldprey a funciona no ld player, vamos ver não funciona não gente, de jeito nenhum o minicrip, os outros jogos do sinuca funciona, o minicrip não, o 8 bal minicrip, que é onde eu tenho o meu progresso todo é nível 150 beleza, aqui no ld player eu baixei o 8 bal bilhade, funciona este funciona mas o minicrip não funciona você nota que até o esse aqui funciona, eu pensei que ia dar erro mas não é esse que a gente quer jogar, não é esse esse funciona ele é um pouco idêntico com o 8 bal, o minicrip só que esse aqui tem comercial toda hora comerciais, você está jogando acabou a partida já é de comercial funciona bem mas não é o que eu quero meu progresso aqui nível 6 eu estou para ir para o nível 6 enquanto no minicrip eu estou no nível 150 é muita diferença né gente vamos voltar para a tela principal aqui e vocês vão ver que o 8 bal também não funciona no ld player mesma coisa que fica no brustace que estão vendo gente ó deu erro aqui ó informação ou fechar fechar não abre não roda roda tudo menos 8 bal por que ó está vendo ó estou dizendo não roda todos os jogos menos 8 bal minicrip não tem jeito não o nox uso o nox o emulador nox eu usei o nox mesma coisa o 8 bal minicrip não ele baixa mas não roda não abre aí eu vou excluir o ld play porque eu não vou encher de emulador no meu computador emulador que não roda o jogo que eu quero o nox eu nem vou baixar de novo que eu já testei não funciona também gente aí eu pergunto será que é o meu computador que não aceita esse jogo porque eu vi vídeos no youtube eu vi vídeos que o povo usa o 8 o minicrip para vocês terem uma ideia vamos botar aqui 8 bal no emulador porque se é no pc a gente vai jogar no emulador aí tem vários vídeos aqui 8 bal jogando no emulador 8 bal e funciona o desse rapaz ele faz uma modificação básica ópera gx esse é o melhor navegador para os gamers cara olha isso você pode customizar ele do jeitinho que você quiser ok neste vídeo aqui ele vai mudar só o modelo do celular e funciona vamos adiantar o vídeo aqui 8 bal para o apk ele está baixando ó aqui está 8 bal baixado vamos lá no dele entrou é este que eu quero jogar gente no dele entrou fácil e funcionando baleza mas no meu não tem jeito não aqui foi as configuração que ele fez isso que ele baixou o jogo aqui ele vai conhecer o jogo emulador essa gente vai vir aqui, não funciona não e então tá o Xiaomi só foram dois no botão Xiaomi e entrou o jogo, foi cobalt miniclip, é isso que eu quero então aqui no LPD, no LD Pre eu também fiz a mesma configuração que ele fez eu vim aqui, modelo, botei o Xiaomi botei em guardar, mas no meu PC não roda eu não sei porque isso, roda em outros PC e não roda no meu então no LD Pre, nada aqui no Brustacex eu também fiz a mesma coisa eu fui nas configurações, mudei o modelo o 8 bar não roda aqui, eu fui em telefone aqui tá no Samsung S10 mas eu já testei todos esses modelos aqui todos, não tem Xiaomi aqui mas eu mudei todos esse modelo de um por um não rodou o 8 bar mini clip não rodou de jeito nenhum então por que só no meu PC não funciona? não abre não abre de jeito nenhum, já troquei também as configurações de OpenGL para até um novo que tem também hoje em dia mas nada deu para mim né, para mim nada deu nada deu aqui em gráficos já testei o Direct TX não funcionou tem até esse novo agora o Vulcan já testei não funcionou não tem jeito aí eu deixo no OpenGL mesmo já mudei todas as configurações aqui também ó já fiz tudo mas não tem jeito não gente na minha máquina o 8 bar não funciona então é esse o vídeo eu queria saber o que eu faço se algum de vocês puder me responder o que eu faço para o meu 8 bar mini clip não é outros 8 bar o mini clip funcionar no meu PC meu PC ele é um um Ace Nitro 5 é um PC game e eu já fiz de tudo e não não abre o jogo não abre não ó beleza gente? então para mim ficou perdido né? perca de tempo o jogo que eu já joguei há muito tempo atrás eu não posso usar hoje em dia então gente vocês sabem alguma solução alguma coisa que eu possa fazer no meu PC Ace Nitro 5 se algum de vocês tiver uma dica pode mandar aí que eu vou fazer valeu? obrigado fiquem todos com Deus e até o próximo